Caraca, eu tenho que entrar aqui na direita! Não, 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 não! Meu Deus! Meu... Bate o caminhão. Fala, galera! Eu sou Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Galera, é o seguinte. No vídeo de hoje, a gente vai jogar um jogo que é um pouco diferente, sabe? É um jogo que eu já vi algumas gameplays aí no YouTube e eu gostei bastante. É o que eu quis muito trazer aqui pra vocês verem. E o nome desse jogo é American Truck Simulator. É basicamente um jogo que simula a vida de um caminhoneiro, sabe? Então a gente vai ter um caminhão... Não, na verdade, se eu não me engano, a gente nem começa com um caminhão. A gente começa dirigindo com um caminhão de outras empresas e fazendo alguns serviços pra eles de entrega. E aí serviços de frete, né? Como eles dizem aqui. E aí depois você pode juntar dinheiro, comprar um caminhão seu. Depois você pode melhorar nesse caminhão, trocando de caminhão, comprando locais pra guardar caminhões por toda a América, por exemplo. Então assim, é um jogo bem completo, é um jogo bem legal e é um simulador perfeito. Tem sono, tem gasolina, tem muita coisa, muita coisa legal. Tem multa se você ultrapassar a velocidade, passar na frente de um radar, se você passar de um sinal vermelho, tem multa que você toma. Se você encostar no carro de outra pessoa, você toma multa também. Então assim, é muito completo, é bem realista. E eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês pra ver se vocês curtem, fechou? E eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês pra ver se vocês vão curtir. Se vocês gostarem desse vídeo, já deixa o like. Já deixa o like aí de uma vez, se você curte jogos de simulação assim, deixa bastante like. Que se esse vídeo tiver muito like, eu posso trazer uma continuação desse jogo aqui pra vocês, fechou? Então, bora começar aqui, já estamos na tela inicial, como vocês podem ver. Aqui eu tenho que colocar um nome, né? Eu vou colocar o meu nome, obviamente. Vou colocar Brenner Mariano, eu sou o caminhoneiro Brenner Mariano. É, foto, eu tenho que escolher um cara... Caraca, são pessoas de verdade isso aqui? Tá, eu vou escolher, sei lá, sei lá, eu pareço com o estilo dele. Vou selecionar esse cara aqui, ó. Eu acho que ele se parece comigo. Modelo do caminhão preferido? Hum, eu gosto muito. Caraca, esse caminhão é doido, hein? Mas eu acho que... Esse caminhão é o meu modelo preferido. Logotipo da empresa? Eu vou colocar esse leãozão aqui, ó, porque eu sou apa... Não, águia. Nossa, eu sou apaixonado com águia. Nome da empresa? Brenninho. Esse é o nome da empresa? Moda de jogo? Califórnia. Não tem como alterar, não sei porquê. Usar a nuvem da Steam? Fechou. Tá, aqui então a gente tem um mapa e a gente tem que escolher aonde a gente tem que começar. Nossa sede, então... Ó, tem Las Vegas aqui. Eu acho que eu vou começar em Las Vegas, hein? Vamos começar em Las Vegas, Nevada. Gostei dessa cidade, achei legal. Tem Califórnia, tem São Francisco, Sacramento... Vamos aqui em Las Vegas mesmo. Beleza, olha aqui que imagem maravilhosa, galera. Será que eu consigo passar de caminhão aqui? Onde tá essa imagem? Imagina. Caraca. Isso aqui é meu dinheiro? 434 dólares? É o dinheiro que eu tenho agora, nesse exato momento? Ó, começou. Pelo visto, o empregador, a pessoa que me contratou pra fazer essa entrega, já me deu um caminhão com tudo só pra eu levar, entendeu? O caminhão, ele não é meu, no caso. Então, tudo bem, né? Beleza, galera, ó. Já tô aqui. Olha, caraca, caminhão da hora, véi. Tem que ligar. Beleza, liguei o caminhão. Vou colocar som, galera. Eu espero que o som fique legal. Tá, e agora? Vamos colocar mais som aqui pra vocês escutarem o que eu tô escutando. Ó, tô andando. Caraca, eu tô andando. Tá, tem como eu ver a minha carga? Caraca, olha a minha carga ali, galera. Caraca, é muito realista. Deixa eu ver, eu sei que tem outras câmeras, olha só. Esse é o meu caminhão. Olha só, eu consigo andar com ele. Calma, vamos frear, porque eu também não quero sair igual um desesperado. Tá, vamos lá, vambora. Vamos sair aqui com cuidado pra não bater. Vamos, então, pra onde tá indicando ali no nosso mapinha na direita. Pelo visto, eu tenho que seguir. Eita, eu acho que eu errei. Eu acho que eu tinha que ir lá pra trás. Tá, vamos dar uma ré. Vamos dar uma ré com cuidado. Olha isso, galera. Caraca, é muito realista, velho. É muito realista. Tá, agora eu tenho que ir pra lá, olha ali, ó. Tem uma porta ali, um portão ali. Vamos sair aqui. Beleza. Tá, tem que ir pra direita. Já estamos pegando aqui a estrada. Deixa eu ver se não vem carro. Ah, eu tô dirigindo bem, fala. Caraca. Aqui está a placa de páreo. A gente tem que esperar pra ver se não vem ninguém. Já que não vem ninguém, vem só aquele caminhão. Passa, caminhão, porque eu preciso atravessar. Ai, meu Deus, o outro carro tá vindo. Não, não bate em mim, não. Ele freou. Ele freou, ele freou. Beleza. Então, vamos embora. Oi, caminhão. Tudo bem? Deixa eu entrar na sua frente. Caraca, galera. Olha que legal. Como vocês preferem as câmeras? Assim ou aqui de dentro? Meu Deus, eu tô muito rápido. Tá, o sinal fechou. Olha só, eu não vou atravessar o sinal, galera, porque eu sei que tem multa, tá? Se eu atravessar o sinal vermelho, tem multa. Pelo visto, eu tenho que ir pra direita, que é aquele lado lá. Caraca, que as câmeras têm? Olha, eu tenho uma câmera aqui, uma câmera de cima, uma câmera aqui de lado, uma sim, outra aqui, outra aqui, que parece uma visão cinematográfica. E essa? Eu não entendi. Qual a diferença? Ah, tá. Beleza. Tá, voltei pra câmera original, né? Que é essa câmera... Ó, eu acho que o sinal tinha aberto pra mim e o nó pro... Ah, não, aí, ó. Agora o sinal abriu pra mim. Agora que o sinal abriu pra mim, a gente pode virar à direita. Bora lá, primeira entrega nossa aqui, entendeu? Ó o barulho do motor. Caraca, motorzinho potente desse caminhão, hein? Ô, chefe, você podia me dar esse caminhão de presente. Será que o chefe me vê? Será que a gente consegue mandar uma mensagem pra ele? Enquanto isso, estamos dirigindo um mega caminhão. Vamos ver aquela visão aérea. Olha isso. Caraca, essa visão é... E se eu virar? Ele vira também? Caraca, ele vira também, ó. Meu Deus! Eu vou bater. Meu Deus, essa visão é horrível. Meu Deus! Olha o tanto de carro. Ai, para, 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 para. Freia, freia. Caraca! Meu Deus! Quase que eu bati. Quase que eu bati no carro da freia. Galera, não corra no trânsito. Isso não é isso, é perigoso. Não pode, tá? Eu fiz isso porque eu tô num jogo. Caraca, ele também custa pra acelerar, né? Caminhão, de verdade, na verdade, é assim. O caminhão, ele é feito pra ter força, mas não é feito pra ter muita velocidade, né? Esses caminhões de carga e tudo mais. Tá. Tem um carro ali no retrovisor, mas eu tenho que entrar nessa rovizinha aqui do lado. Será que eu tô correndo demais? Eu acho que eu tô numa velocidade boa, não tô? Eu consigo pilotar nessa rovizinha. Ai, meu Deus, eu tenho que virar direito. Eu acho que o ruim de pilotar, dirigir um caminhão assim, é a velocidade do freio. Eu não consigo frear com tanta velocidade. Tá, beleza. Chegamos aqui no primeiro, no primeiro destino. Ai! Tá, não consegui frear a tempo. Vou ter que dar uma ré. Vou ter que dar uma ré. Dá uma ré, dá uma ré. Aí, ó. Pressiona a seguinte tecla pra ligar com o serviço de entrega. Ah, já deu? Ah, aqui são formas. Deu parar. Aqui, pelo visto, eu ganho mais XP. Tá, eu quero a forma mais difícil. Eu tenho que estacionar o caminhão. Vamos tentar estacionar o caminhão. O mapa tá mostrando, ó. O mapa tá... A bandeira é vermelha. Beleza. Então, pelo visto, eu tenho que estacionar ele em algum lugar aqui, ó. Cadê ele? Cadê o lugar que eu tenho que estacionar? Eu não tô vendo. Ah, ali, ó. Do lado desse container tem uma marcazinha no chão. Tá. Então, calma. Eu tenho que dar um jeito. Eu vou fazer assim pra eu conseguir ver direito, tá? Tem que estacionar ali atrás, galera. Tá vendo? Bem ali atrás. Então, deixa eu trazer esse container aqui. Aqui pra frente, assim... Beleza. Poru, 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 poru. Tá. Eu acho que eu vou assim que eu acho mais fácil, galera. Ó. Vou levando ali. Vou levando. Devagarzinho, tá vendo? Ai! O pior é que é muito difícil, cara. Aquele retrovisor ali também eu não consigo ver as coisas direito. Ah, não. Deixa eu ir assim. Deixa eu ir assim que eu não tô vendo nada. Nossa, quase que eu bati o container. Caraca, quase que eu bati o container, cara. Ai, meu Deus. Bati o caminhão. Meu Deus do céu. Bati o caminhão. Bati o caminhão, não. Bati a carga. Não é legal. Agora é só eu ir praticamente reto. Agora é só ir reto. E aí... Vai dar, vai dar. Só mais um pouquinho. Deu. Deu. Agora aperto o T. Caraca, olha a manivela rolando ali. Boa, galera! Primeiro trabalho realizado com sucesso. Bora pro próximo trabalho e aí eu volto com vocês. Olha isso, galera. Essa é sua sede. Tá, beleza. Eu tenho então um galpãozinho pra guardar meus caminhões. Essa é uma garagem bem simples. Pode não ser muito, mas é um começo. Claro. Infelizmente você não tem nada pra estacionar lá ainda. Então não há caminhões para ver. Quando você ganhar dinheiro suficiente e comprar um caminhão, você será capaz de se mover livremente no mundo e exercer o seu próprio negócio a partir daqui. Beleza! Boa sorte! Valeu, joguinho! Olha, essa é a minha tela inicial, ó. Pelo visto, esse é meu dinheiro. R$1.754. Eu acho que não dá pra comprar caminhão nenhum com esse dinheiro ainda. Porém, aqui, ó. Mercado de trabalho, eu consigo fazer trabalhos rápidos. Que são com caminhões que não são meus, né? Vamos pegar algum trabalho rápido aqui. Esse aqui é o mais caro. R$4.000. Tô vendo que o preço tá só caindo. Então vamos pegar esse de R$4.000, que é de brinquedos. Vamos pegar esse trabalho e já vamos completá-lo. Beleza, galera, ó. Já tô aqui no caminhão. Esse caminhão é diferente, hein? Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Caraca! Esse caminhão é mais parrudo. E olha, eu tô com dois containers atrás de mim. Meu Deus do céu. Tá, vai ser mais difícil isso aqui agora, mas eu acho que vai dar tudo certo. Vamos simular aqui, ó. Ficar aqui dentro, porque esse jogo é um simulador de caminhão, de caminhoneiro. Então a gente tem que agir como caminhoneiro agirinho, entendeu? Vamos lá. Aqui eu já entendi como é que sai daqui. Só tem que tomar cuidado pra não bater. Agora a gente já vira aqui, ó. Com uma curva bem aberta pros containers ali não baterem em lugar nenhum, entendeu? Aqui a curva também tem que ser aberta. Inclusive, deixa eu só arrumar essa câmera aqui e eu já volto com vocês. Beleza, galera. Agora a câmera eu acho que tá mais aberta. Não sei se vocês repararam. Então agora vamos lá. Bora começar essa viagem aqui. Depois, galera, se vocês quiserem, inclusive se vocês deixarem bastante curtida, comentar bastante aí, eu posso comprar aquele volante, aquele volantezinho mesmo, sabe? Então eu conecto esse volante aqui e aí vai ser como se eu estivesse jogando dentro do caminhão de verdade. Então comenta aí. Vocês acham que eu faço essa compra? Eu, obviamente, eu só vou comprar se vocês gostarem bastante desse jogo e quiserem ver mais, né? Não vou comprar à toa. Vamos parar aqui no sinal, esperar o sinal abrir. Caraca, é bizarro, né? Como que o caminhão é por dentro. Olha isso. É muito perfeito. Eita, abriu. Abriu o sinal. Abriu o sinal. Deixa eu ir. Deixa eu ir que eu tô passando. Pera aí, ônibus. Pera aí que agora é eu. Minha vez. Meu momento. Deixa eu curtir meu momento. Curva bem aberta. Se bem que aqui tem muito espaço. Eita, o sinal já tava fechando ali já. Eu vou manter aqui na direita porque eu vou virar ali à direita, ó. O problema é que se eu ficar mantendo à direita eu vou acabar fazendo a curva bem fechada, né? Mas não tem problema. A gente tenta abrir. Deixa eu já começar a frear porque, pelo visto, o caminhão não tem um freio muito bom, não. Ó, beleza. Beleza, muitos carros, muitos carros. Galera, cuidado que eu tenho um caminhão muito grande, entendeu? Eu não tirei carteira de caminhão pra poder dirigir esse caminhão, mas, pelo visto, ninguém sabe. Ainda bem que ninguém sabe. Eu tô dirigindo pela primeira vez, entendeu? Toma cuidado, toma cuidado. Vamos lá, descendo aqui eu tô pegando até velocidade, ó. Tô pegando velocidade. Tem um carro ali que ele vai tentar disputar espaço comigo. Você tem que entender, meu cara, que você é um carro e eu sou um caminhão. Eu sou muito mais imponente do que você. Você tem que respeitar o meu espaço, entendeu? E agora é meter o pé no acelerador aqui, ó. Aqui agora é uma avenida, entendeu? Aqui eu boto fé que a velocidade máxima deve ser o quê? Uns 110 por hora? Uns 80 por hora? Sei lá. Eu sei que ainda não tô na velocidade máxima, eu tô a 50 km. Ah não, se bem que aqui não tá em quilômetros, né? Tá em milhas, pelo visto. Então eu não sei quantos quilômetros por hora eu tô. Se ali fosse quilômetros por hora, devia ser o quê? Uns 80, 90. Até uns 100 quilômetros por hora, às vezes, eu poderia estar chegando agora. Enfim. Bora lá, bora correr. Olha isso, eu tô num... Olha... Não, olha a vista, galera. Não, sério mesmo. Olha essa vista. Olha... Vão aquela câmera cinematográfica. Olha isso. A gente tá no filme agora. Eita, eu tava quase saindo da pista ali, ó. Caraca, descobri uma nova cidade. Prim! Prim! Uma nova cidade. Prim! Tá, eu tenho que tomar cuidado pra não sair da pista aqui nessa câmera. Mas, enfim. Olha que legal, galera. Caraca. Que emocionante. Eu sou um caminhoneiro nato. Nossa! Colidi com o carro ali. Meu Deus. Perdão! Desculpa, moço! Desculpa. Foi sem querer. Foi sem querer. Enfim. Vamos continuar aqui correndo. Correndo não, né? Andando na velocidade normal. O carro na minha frente aqui, ele tá quase mais rápido que eu. Então, eu acho que eu tô numa velocidade tranquila. Tô a 68 milhas por hora. Eu não sei se isso é muito rápido ou se não é, né? Enfim. Vamos virar aqui e fazer a curva. Faz a curva de boa. Ah, tá tranquilo, galera. Tá tranquilo. Eu vou andar até assim, ó. Eu vou andar até assim porque eu quero ver a paisagem. Pelo visto, tá... Será que aqui chove também? Eu não li se aqui chove, se tem chuva, se tem essas épocas do ano, né? Essas estações do ano. Às vezes tem até neve. Porque nos Estados Unidos tem neve. Caraca, olha como que eu tô rápido. Que carro que é esse aqui na minha frente? Um Camaro? Um carrão. É um carrão. Os carros aqui são bonitos, né? Eu tô de cara. Ó os outros caminhões aí. Será que tem como buzinar? Como é que buzina aqui? Ô! Êêêê, amigão! Eu buzinei, galera. Não sei se tá tendo som aí pra vocês, mas é porque eu buzinei pro meu amigão ali. O que acontece se eu buzinar? Será que ele sai da frente? Não faço a menor ideia. Enfim, bora continuar. Eu tô numa velocidade ok, galera. Os caminhões do meu lado aí estão muito devagar. Ô! Ô do verdinho! Tá lento, hein, camarada? Cadê? Eu não vi o cara ali dentro, não? Deixa eu tentar ver o cara que tá dentro daquele outro caminhão ali, ó. Vamos lá, vamos correr pra alcançar ele. Alcança ele. Caraca, eu tô num bioma agora. Bioma. Ó eu falando linguagem de Minecraft. Eu tô num... É bioma mesmo. Que parece deserto. Não parece? Aquelas áreas mais áridas. Caraca, que da hora, véi. Ô, parceiro! Deixa eu ver você. Ó, tem um cara lá dentro. Eu vi o cara lá dentro. Vocês viram também? Deu pra ver o cara lá dentro. Beleza, galera, ó. Simulando o caminhão. Realmente eu tenho que viajar pra entregar os negócios, ó. Dá pra ver lá na frente também um monte de carro que tá por aqui. Eu sou o único que tô na esquerda. Pra quem não sabe, a pista da esquerda no trânsito, no código de trânsito brasileiro, é a pista de trânsito rápido, né? É a pista... É a pista de trânsito rápido. É o lado da pista que mais corre. Da galera que quer ficar a mula mesmo. Da galera que quer botar o pé no acelerador, entendeu? Eu não sou bem essa galera não, mas é porque aqui é um jogo e eu quero chegar logo no meu objetivo. Então eu tô indo mais rápido que eu consigo aqui. Olha, tem uma bandeira dos Estados Unidos ali. Olha que bonita. Caraca. Não, é legal, galera, porque a gente pode dirigir... Eita, não posso sair da pista. Ó, o cara me fechou aqui. Que que é isso, meu camarada? Eu sou vida louca. Eu sou louco. Eu sou loucão. Eu sou loucão e eu passo pro lado. Eu poderia ter passado pelo outro lado, que era mais fácil. Mas tudo bem, eu passo por esse lado aqui e eu entro de volta. Tá pensando o quê, meu irmão? Aqui é eu, entendeu? Aqui é piloto. Aqui é piloto. Eu sou piloto de caminhão. Podia ter aquelas vendinhas que tem no meio da estrada? Eu ouvo essas vendinhas no meio da estrada, porque tudo é muito caro nessas vendinhas, né? Vocês já perceberam? A gente para, come um pão de queijo, um leite com achocolatado e dá 45 reais. Eu não entendo isso, não. Enfim, olha um balão ali na frente, galera. Caraca, que da hora! É um balão de verdade. Quer dizer, de verdade não, porque é um jogo, né? Mas olha isso. Eu tô chegando perto. Será que ele vai aumentando? Será que ele tá muito alto? Será que tem como eu entregar alguma coisa com um balão? Acho que não, né? Porque é um simulador de caminhão. Então, obviamente, eles não colocariam eu pra dirigir um balão. Ah, enfim... Eu já ia fingir que eu ia dormir aqui, mas lembrando que no volante a gente não pode dormir, não. Então, eu vou ser um motorista prudente e não vou dormir no volante. Eu vou seguir toda essa viagem prestando atenção. Caraca, aquilo é um balão de verdade. Aquilo é um balão de verdade. São dois ali na frente, tá vendo? Três, quatro balões! Ué! Eu tomei multa? Tomei uma multa ou foi impressão minha? Não entendi o porquê dessa multa. Enfim, ó o carrinho aí do lado. Opa! Quase que eu invadi a pista dele. Olha o outro caminhão aqui. E aí, parceiro? O que você tá levando aí? Eu tô levando... Não sei. Eu não sei o que eu tô levando, não. Entendeu? Brinquedo, brinquedo. Acabei de lembrar. O serviço nosso é de levar brinquedo. E esse caminhão? O que vocês acham que ele tá levando? Que empresa que é? Só o Goods? Quê? É, não entendi nada. Enfim, o caminhão deve estar levando alguma coisa importante. E esse outro caminhão aí? O que você tá levando, parceiro? O que você tá levando? Opa! Opa! A balão! Opa! Deve ser coisa de televisão. Você viu? Vocês viram ali na carga dele? Ah, galera. É muito gostoso esse jogo. Sério. A sensação de estar dentro de um caminhão. Você tá dirigindo um caminhão. Poder olhar pra fora assim, ó. Poder olhar toda a paisagem. Caraca, eu tenho teto solar no meu caminhão. Que da hora. É muito gostosa essa sensação. Vocês não têm ideia. Sério. Vocês não têm noção. Vamos lá. Com cuidado aqui que essas curvas estão meio fechadas. Mas tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. Olha isso. Será que ali dentro passa um trem? Será? Eu não sei. Eu tenho que... Caraca, eu tenho que entrar aqui. Meu Deus. Eu tenho que entrar aqui. E agora... Caraca, eu tenho que entrar aqui à direita. Não, não, não. Meu Deus. Meu... Bati o caminhão. Eu bati o caminhão. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus. Eu bati o caminhão. Acabei de causar um acidente. Meu Deus. Tem que chamar o guincho agora. Ai. Bati de novo. Nossa. Meu caminhão já tá com 54% de dano. De dano. Caraca. Pelo menos eu tô chegando no meu lugar aqui. Caraca. Eu capotei o caminhão. Pelo menos ele ficou de cabeça pra baixo. Mas eu capotei o caminhão. Meu Deus do céu. Tá. Eu tenho que virar aqui de lado. Será que eu perco muito dinheiro quando eu capoto o caminhão desse jeito? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tá. Tô dentro de uma cidade aqui pelo visto, né? O caminhão ainda tá funcionando normal. 54% dele tá estragado. Se fosse de verdade, esse caminhão não tava nem andando mais. Mas, pelo menos, eu tô conseguindo andar com ele ainda. Tá funcionando. Vamos virar aqui à direita agora. Ó. Multa por... Ô, meu Deus. É excesso de velocidade. Tô acostumado com a estrada lá atrás. A estrada que não tem nem limite de velocidade direito. Vem pra cá e não me acostumei com esse excesso de velocidade. Enfim. Vamos lá. Vamos entregar essa carga aqui. Finalizar isso tudo. Olha isso. Tem uma vendinha aqui. Será que eu posso parar pra comer? O que é aquilo verde ali? Tem um trem verde. Eu bati numa setinha verde. Ó. Um xizinho amarelo. Branco. Que coisa. Não era pra ter xizinho. Era pra deixar eu continuar. Será que eu estraguei mais ainda meu caminhão por causa de uma limitação do jogo? Nem foi culpa minha. Se bem que foi. Porque eu tinha que entrar exatamente onde eu tava olhando. E não entrei. Tá. É aqui que eu tenho que entregar a minha carga? Olha. Tem uns caras ali que ficam mexendo de verdade. Que legal. Tá. Eu tenho que entregar a minha carga aqui. Tá. Eu consigo parar de frente. Tá. Beleza. É ali, ó. Vamos parar ali de frente. É o que meu chefe tá mandando, pelo visto. Bati o caminhão de novo, cara. Por que que eu tô só batendo esse caminhão? Eles não vão querer me contratar nunca mais. Enfim, vou descer. Vamos lá, vamos lá. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tomara que essa minha carga aí, ela não... Não bata. No poste. Cuidado, carga. Carga, 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 carga. Tá. Subiu no meio fio, mas não tem problema. No meio fio é feito pra subir. Tô brincando, né? Não. Tá. E agora? Minha carga já tá retinha? Consigo voltar com ela já? Não. Pelo visto, não consigo. Tá. Mas eu acho que se eu for indo pra trás assim, ó. Eu consigo, pelo menos, alinhar e parar. Não. Caraca, que dificuldade, velho. É só parar o caminhão aqui, ó. É só me falar que eu consigo. Por favor. Ah, enfim. Finalizei o transporte, entendeu? Não preciso dar aqui as pontinhas ali, não. Eita, eu perdi 338 dólares. Mas eu ganhei 4.183 dólares com essa viagem. Boa, pô. É uma evolução. O que que é isso? Ah, eu posso evoluir alguma dessas coisas. Economia, entrega pontual, carga frágil, carga de alto valor. Eu quero carregar cargas de alto valor. Pronto. Apliquei. Beleza. Breno e Mariano, nível 1. Olha só. 5.159 dólares. Tô feliz. Tô feliz com a minha evolução. Ó, galera. Pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar isso por aqui. Se você quiser que eu traga uma segunda parte dele e continue, traga uma série aqui desse jogo de caminhão pra vocês, deixa bastante like e se inscreve no canal. Fechou? Comenta aí, ó. Comenta aí. Quero a parte 2 desse vídeo. Que eu trago a parte 2 pra vocês. Fechou? Então, tamo junto. Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui. Tem muita coisa ainda pra descobrir nesse jogo. É nóis. Tamo junto. Um beijo e tchau.